NOS CORRE FLUIDA, TODO VAPOR, NOS ARPC, NOS CARES POR AMOR, NOS VETE A CAMISA, NOS METE A CARA, A MOCHILA, NOS CORTAM, MAS NÃO JORNADA É PELO SONHO, É PELO SOM, É PELO DOM, NÉ FOCADO NA MISSÃO, MÓ NOIS AÍ, SEMPRE DE PÉ PELO TEM PUNHO, PERSE UMA VENTE, FAZER OS CORTÍGENOS, FAZER A METE, PARANDO POR RAP O MÃO PRA CIMA, SAVE QUEBRADO, NOS TAMOS NA PISA FAZENDO O NEGÓCIO, MANTENDO O FOCO ME SIGO NA FÉ, FAZENDO O QUE EU GOSSO, O RAP NÃO PARA, NÃO PODE PARAR IMÃO, IMÃO, NÃO CHEGA LÁ, INVENTO NA METE DE VÁRIOS LARES, NOS STYLIS SOMANDO POR A RAPA, COMUNIDADE EM VÁRIOS LUGARES, PODE CHEGAR QUE TEM ZONA OEST AQUI PREDENTE TAMBÉM, TALENTO SOFERA NA RIMA DEMONSO A FORÇA QUE TEM INSPIRAÇÃO COM A PAM PORRA, NA VIDA CANTAR COM UM ANGUR LEVANDO A MESSAGEM, SEM PASSAGEM, EU TÔ NA ZUAS SEM PAUSA EM PRODO RAP PELA CAUSA TÁ TENO, PODE CHEGAR QUE TÁ TENO, SE NÃO TIVER PODE PODE É LOGO MENOS, NO ONDE É GOLD, EU GANCO SÓ É RUA, É RUA, É RAP MESMO TÁ TENO, PODE CHEGAR QUE TÁ TENO, SE NÃO TIVER PODE PODE É LOGO MENOS, NO ONDE É GOLD, EU GANCO SÓ É RUA, É RUA, É RAP MESMO TÁ TENDO, CONDOSO A POSTURA REQUINTE VÁRIAS ALMAS SALVAS NO DIA SEGUINTE TÁ TENDO DISPOSIÇÃO PARA MUDAR O BRASIL EM TODAS AS QUEBRADAS MUNDÃO PARA O NIL A TORRE SE ERGUEU MANDANDO PALAVRA SE TÁ PELA FAVELA SEGUI CAMINHA LÁ Ô NEGUIN, QUEM SOMOS NÓS PAUSA? SIM, ESSA É NOSSA SINA, ENTÃO VAMOS LÁ UNIDOS DA BOA MÚSICA COM A VAL DA FAVELA VAMOS RESGATAR NA CONTENÇÃO, SOMENTE IRMÃO GRANDEADO SOMATÓRIA CABULOSA PASSANDO RECADO REGISTRA A CENA QUEM TÁ POR VOCÊ O JOGO É DESLEAL, NÃO PODEMOS PERDER É, SEM DESMERECER O CAPAXE E AGUARDA LÁ DA LADO TEM NOIS JUTO NA CAMINHADA CONNECÇÃO, ROMPE FRONTEIRA DOZEM MILA E NO JOGO O DESCO, ENSINA E APRENDE DE NOVO TÁ TENDO MENSAGEM DE PURA LIBERTAÇÃO MULLEQUE DOIDINHADÃO TÁ TENDO PODE CHEGAR QUE TÁ TENDO SE NÃO TIVER PODE POR É LOGO MENOS DO ANDERGAL DE ALGAMOS É RUA É RUA É RAP MESMO TÁ TENDO PODE CHEGAR QUE TÁ TENDO SE NÃO TIVER PODE POR É LOGO MENOS DO ANDERGAL DE ALGAMOS É RUA É RAP MESMO Tchau, tchau.